Olá meninas, mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje eu vim trazer bem rapidinho, tá meninas? Que eu tô bem atarefada, bem corrida mesmo hoje, bem cheia de coisa. O lacinho, olha, é o boutique duplo, né, na fita de organza, espero que esteja dando para vocês verem aí bem. Ele é muito lindo, com duas pontinhas de um lado e do outro, olha, eu não fiz acabamento nele ainda de nada, mas ele é muito lindo, certo? Foi a pedido de algumas meninas que estavam vindo no meu privado e pedindo para mim trazer o passo a passo dele assim na organza, mas dá para fazer do jeito que eu vou ensinar aqui, tanto dá para fazer no setinho, como dá para fazer na gorgurão, essas medidas que eu vou estar passando, certo? Olha meninas, o que eu tô fazendo aqui, tudo entrega, certo? Olha só, se alguém quiser esse miolozinho aqui, é só estar comentando, tá? Que eu posso estar trazendo no próximo vídeo, então eu tô, quase não ia trazer o vídeo hoje, olha, eu tô cheia de encomendas, ó, todas as boutique com com esse acabamento, então eu já adiantei bastante, olha só, quantos boutique aqui, eu tenho outros pronto que eu já levei lá para dentro, mas são todos assim, uma encomenda de uma pessoa só, ó, e fica muito lindo, né meninas? Então eu resolvi trazer, como hoje já teve duas pessoas que me pediu esse passo a passo aqui, eu já resolvi logo trazer, trouxe aqui bem rapidinho, espero que dê para vocês entenderem, dê para ver, né? E vamos lá para o passo a passo. Bom meninas, para estar fazendo esse lacinho, nós vamos precisar de dois pedaços de fita de organza, certo? São dois pedaços, mas eu já adiantei um dos lacinhos, como vai ser o mesmo laço, eu já fiz um só para adiantar, e vocês vão estar vendo a montagem de um, né? Aí são dois pedaços com, deixa eu pegar aqui minha fita, ó, número 9, espero que dê para ver, né? Porque a organza é um pouco transparente, mas eu acho que vai dar para ver. aqui, com 75 centímetros, certo meninas? Ó, 75 centímetros, ok? Nós vamos estar utilizando alfinete, porque não dá para marcar com isqueiro, porque senão vai danificar a nossa fita, né? Então, nós vamos estar marcando 7 centímetros aqui na ponta, que vai ser a nossa pontinha, certo? Esse 7 centímetros, ó, 7 centímetros aqui, nós vamos colocar um alfinete, porque, como eu já falei, não dá para usar o isqueiro, a organza, ela não dá, porque senão vai danificar. Agora, nós vamos marcar o meio da fita, essa pontinha vindo até aqui, o alfinete, tá ficando rente ao alfinete, certo? Vamos marcar agora o meio da fita, vamos usar também um alfinete. Esse laço é, como já falei, né? Tô repetindo, foi um dos muito pedidos, muitas meninas estavam vindo no meu privado pedindo, olha, aqui a gente vai só dar uma marcadinha assim, ó, E aí, aperta um pouquinho bem, só para a gente saber mais ou menos o meio, ó, então é para ver, eu acho. Na câmera não tá dando para ver bem, né? Mas, faça assim se vocês for fazendo a organza, deixa ele dar certo, mas se você for fazendo o setinho, dá certo, essas medidas, esse passo a passo que eu tô passando aqui, ele dá certo para o setinho e para a fita de gorgurão, tá bom? Então, nós vamos pegar essa pontinha, vamos trazer até aqui, olha, não vamos levar até o finalzinho daqui, vamos deixar mais ou menos meio centímetro. Aí, o meio que a gente fez a marcação vai ficar aqui, olha, no meio desse alfinete, certo? Tá aqui o alfinete. Aí, antes de eu trazer essa pontinha, eu já vou girar um pouquinho assim, olha, fechando. Pronto, pronto, já girei, certo? Aí, vou trazer essa aqui por cima, ó, deixando igualzinho as fitas e a ponta desse alfinete bem aqui nessa fita. Aí, vou deixar tudo bem igualzinho, pronto. Eu vou colocar esse alfinete aqui, segurando todas as fitas. Pronto, tá segurando todas as fitas, vai ficar assim, ó. Certo? Aí, a norma tá fazendo a marcação daqui. Então, eu ia trazer outro passo a passo de lação, mas como muitas meninas já estavam me impedindo, aí eu resolvi trazer logo esse aqui, que já fazia tempo. A gente vai apertar aqui bem, certo? Pra ficar a marquinha aqui. É de onde nós vamos começar o alinhado. Pronto, marquei, ó. Não dá pra vocês verem, mas já é marcado. Então, essa marcação, ela vai ficar bem no meio desse V aqui, ó. Certo? Bem no meio, pra não dar nada errado. E esse aqui também, vindo por cima, ficando mais ou menos meio centímetro aqui, ó. Diferença. Tem que ficar bem no meio. E o total de espaço que tiver aqui desse lado, tem que ficar nesse lado aqui também, ó. Ó. Certo? Ó, eu virei, tá tudo certo. Tá aqui a pontinha, ó. E agora nós vamos começar a alinhavar. São seis pontinhos. Eu já vou tirar esse alfinete. Vou começar meu alinhado daqui, ó. São um, dois, três, quatro, cinco e seis. Certo? Seis furinhos. Ó, vou começar aqui a ajeitar aqui. Deixa eu puxar aqui minha linha que tá... Então, do mesmo jeito, eu fiz o outro lacinho, nesse mesmo passo. Vamos agora dar o arremate. Não precisa apertar muito o meio. Dei só duas voltinhas, porque é a organza. Vou arrumar aqui, ó. Pronto, arrumei. Agora vou tá dando o arremate. Eu tenho ele na fita número dois, mas é... Ele triplo, né? Depois eu vou trazer na número dois, não, gente. Na número cinco. Depois eu vou trazer ele assim, na número cinco, só duplo. Pronto, agora eu vou tá cortando aqui. Vou dar só mais uma arrumadinha. Certo? Eu tô tirando essas cordas aqui pra eu poder... Aliás, não era nem pra eu ter cortado a linha, mas como eu esqueci... Olha, um vai ficar com a pontinha pra esse lado e o outro com a pontinha pra esse outro lado aqui. Aí, tá vendo? Olha como é que vai ficar, ó. Aí nós vamos juntar assim. Nós vamos juntar. Eu vou tá passando a agulha novamente aqui no meio, porque não era pra eu ter cortado, só que eu esqueci, gente. Opa, bati na câmera sem querer, desculpa, tá? Ó, vou dar o arremato aqui novamente. Deixa eu só organizar aqui bem. Tá bem arrumado aqui. Pronto, eu vou dar umas duas voltinhas e vou dar o nó. Dá o nozinho aqui atrás. Pra eu poder tá arrumando o laço. Vou tirar aqui o excesso de linha que eu ver. Vou arrumar aqui mais um pouquinho. Ele fica bem grande, hein? Vou tá fazendo aqui o acabamento, certo? E a organza, ela é muito boa, porque ela é muito maneirinha, gente. Muito maneiro mesmo. Ó, o ventinho que tá dando, tá querendo carregar o laço. Eu vou tá pegando um pedacinho. Da organza mesmo, vou tá fazendo o acabamento aqui no meio. Eu não tenho essa organza na número 2. Então, eu vou fazer daqui mesmo. Deixa eu ver se dá certo. Eu não vou fazer acabamento nele em bico de pato, nem arquinho não. Vou fazer só o acabamento dele assim, normal mesmo. Certo? Pra vocês estarem vendo o resultado dele. Como fica. Vou tirar aqui esse excesso. Pronto. Agora eu vou ajeitar esse outro ladinho aqui. A organza, ela é bem enjoadinha de trabalhar, mas o laço fica muito lindo. Tô com cuidado pra não cortar as fitas, né? Porque a organza não dá pra selar, porque tem que passar só o foguinho assim, bem longe mesmo. Porque não dá aquela danificada na fita e pronto. Já viu, né? Pronto, gente. Como fica lindo esse lacinho na organza. Pronto. Aí eu vou fazer uma pontinha aqui. E uma pontinha aqui. Certo, meninas? Esse é o lacinho de hoje. Como eu já falei, ele dá pra fazer no setinho. Dá pra fazer essas medidas que eu passei. Ele dá pra fazer no setinho. Dá pra fazer no gorgurão. Certo? Na organza que a gente fez aqui agora. E esse é o resultado. Espero que vocês gostem. Tenham gostado. Se vocês gostaram, gostaram, deixe seu like. Se inscreva, compartilha o vídeo pra tá ajudando o canal a crescer. Tá bom, meninas? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meninas.